Eu achei poderoso, assim, é claro que eu me cheguei de expectativas, assim, como todos aqui, mas foi além das minhas expectativas. Eu não sei explicar, não tem como explicar, mas foi maravilhoso e eu tô, assim, eu até fiquei emocionada, porque eu tô pronta, assim, pra transbordar por aí, nas artes, no amor, no fluir de Deus, e eu acredito que todos estão saindo daqui, assim, e a gente quer levar isso aí, por aí, e falar de Deus através das artes, evangelizar e tudo mais, e é isso. Eu achei que eu pensei numa coisa mais, assim, como posso dizer, é, mais técnica, né, uma coisa mais tranquila, mais calma, né, assim, sentadinha, eu achei uma coisa meio assim, mas eu cheguei aqui e foi céu aberto, fogo descendo, foi maravilhoso, e a gente fluindo, assim, de uma maneira poderosa. A minha expectativa é que a gente consiga alcançar essas pessoas que estão por aí, artistas que estão aí no mundo, né, que a gente possa não só orar por eles, mas ir até eles, né, e que eles sejam tocados, pelo amor de Deus. E aí E aí Tchau, tchau.